Deus abençoe, querido, xalom, beijo no seu coração, bem-vindos à bênção do dia. Que bom, que bom que nós podemos orar todos os dias e falar com o Papai do Céu, falar com o Criador, dono de todas as coisas, e saber que Ele nos ouve e cuida das nossas vidas. Que o Senhor renove as suas forças e renove a sua fé. Que bom, se inscreva no canal, faça parte desse projeto, porque todo dia tem uma oração e você vai fazer parte dessa comunidade, dessa junção de fé, vai ser bênção pra você. E também vou te pedir que você sempre me ajude a divulgar esse projeto, compartilhando com amigos, compartilhando com pessoas do trabalho, da escola, da faculdade. Fale do projeto abenço do dia, o que Deus está fazendo aqui. Oramos a palavra. Nós pegamos o texto, aplicamos pra nossa vida e oramos em cima do texto. E nada melhor do que isso. Amém? E todo dia Deus tem uma mensagem, todo dia Deus tem uma palavra pra mim e pra você. E qual é a palavra de Deus hoje? Bem, Salmo 24. E a Bíblia diz assim, hoje é o versículo 4, mas eu vou ler o 3, porque o 4 é uma resposta do versículo 3. Salmo 24, versículo 3 diz assim, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar? Veja que o texto é quem vai buscar a Deus, certo? Subir ao monte significa ir buscar a Deus, porque Deus, em muitas oportunidades, Ele falava com os seus profetas nos montes. E a Bíblia diz aqui, quem há de permanecer, quem vai ficar lá? Não é só visitar, permanecer na presença de Deus. Então a resposta agora, que o próprio rei Davi escreveu o Salmo, ele diz assim, O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Ok. Olha só, ele está dizendo assim, quem vai subir a um monte e estar na presença de Deus? Antigamente, no Velho Testamento, as pessoas tinham a lei de Deus. As leis eram observações para a vida prática das pessoas. E sem dúvida, quando as pessoas obedeciam a lei, então elas conseguiam a aprovação do Senhor. Ao obedecerem a lei, elas estavam não apenas protegendo as suas vidas, mas elas também estavam se aproximando do Deus Criador e o Deus de Israel. No Novo Testamento, vem Jesus Cristo e Ele derrama o seu sangue e paga o preço dos nossos pecados. E agora, nós nos aproximamos a Deus, não pelas obras. Nós nos aproximamos a Deus pela fé. Porque as obras, elas sempre são insuficientes. Por mais que a gente tenta ser gente boa, por mais que a gente tenta ser uma boa pessoa, nossa natureza pecaminosa, de vez em quando, sempre se manifesta e aparece. E a gente acaba falando besteira, fazendo o que não deve. E quando o ser humano está nesse nível, a sua natureza carnal sempre se torna um empecilho de estar na presença de Deus. Então Deus, Ele provou de que todo esforço humano é insuficiente. Todo esforço humano em tentar ser perfeito ajuda, mas não salva. Salvação só pela fé em Jesus Cristo. Davi, ele está na revelação do Antigo Testamento, de que aquele que encontraria Deus é aquele que tem mãos limpas e coração puro. Mas, mesmo a gente vivendo na era que a Bíblia chama tempo da graça, pós-cruz, pós-crucificação de Jesus. Por mais que me aproximo de Deus pela fé, mas isso não me dá o direito de eu ter mãos sujas. O que é mão suja? Mão fala de obras, não é isso? Fala de atitudes. Coração fala de intenção. A gente fala de coração amanhã. Vamos falar das obras. Porque Paulo, o apóstolo, ele fala sobre isso em alguns livros Algumas cartas que ele escreveu no Novo Testamento Dizendo assim, ué, então se a salvação é pela fé E se o perdão é por causa da graça de Deus Então eu vou pecar bastante Porque quanto mais eu pecar, maior será a graça de Deus Ele diz, epa, não pensem assim Deus não é pouco não Não é desse jeito Sim, é verdade, quanto mais pecados alguém cometeu Maior é a graça, porque maior é o perdão na vida dela Mas só porque nós somos livres Não significa que nós devemos usar da liberdade para libertinagem Não é porque agora eu sou crente, que eu sou perdoado Meus pecados vão ser resolvidos sempre na cruz Que eu posso fazer o que eu quero, não Por quê? Porque a ideia aqui é a presença de Deus E é uma presença que ele diz aqui Quem vai subir e quem vai permanecer São coisas diferentes Alguém pode subir e descer Subir, chegar perto e não entrar na presença Outra coisa é subir e permanecer Como Moisés, ele entrou na chequenada com a vida de Deus E ali ficou Assim também na nossa realidade de hoje Não é apenas ter a presença do Senhor na nossa vida Mas é a presença do Senhor crescendo em nossa vida Tem muita gente que tem um Espírito Santo Mas o Espírito Santo não tem essa pessoa Como assim? Ela é crente, ela tem um Espírito Santo Mas ela ainda não se rendeu, tem 100% Sabe? Ela ainda não se permitiu ser curada Ser liberta, ser transformada Em vez de estar levando um pouco tempo Está levando muitos anos para a transformação dela acontecer Está na presença de Deus na igreja há muito tempo Mas está demorando de permitir Deus transformar a vida dela Então limpo de mãos Significa assim Eu quero uma vida correta Eu quero uma vida transformada Jesus entrou no meu coração para valer Jesus entrou no meu coração Não foi só para me salvar na eternidade Foi para me salvar de que eu sou nesse mundo agora Eu quero Jesus Eu quero a presença de Deus Ele lavou minhas mãos Ele com sangue na cruz Sim Ele me limpou Me lavou Mas isso não significa que eu vou sujar minhas mãos o tempo todo Toda hora Eu vou ter atitude errada Porque eu sempre estou extravasando na minha carnalidade Não Aqui fala de uma santificação contínua Uma santificação diária Cada dia eu quero estar mais perto de Deus Cada dia eu quero me aproximar Do Senhor E a grande pergunta é Você Você já permitiu Jesus Jesus lavar as obras Eu quero mãos limpas Quem pode dizer comigo? Quem pode dizer comigo? Eu quero mãos limpas Quem pode levantar as mãos? Espiritualmente 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 Estou apesar de Deus Até sujas Mas eu levando as mãos para Jesus Digo Senhor Perdoa os meus pecados Perdoa Senhor As minhas atitudes erradas Perdoa nós Perdoa Senhor Perdoe Senhor Perdoe Senhor Deus Cada transgressão da tua lei Perdoe Toda vez que eu feri Agredi Ofendi alguém Perdoe Senhor Deus Por cada atitude Oh Deus Que é uma ofensa A tua santidade Eu quero me santificar A cada dia A cada dia eu quero buscar mais e mais da tua presença. Senhor Deus, eu me aproximo de ti com os meus pecados. E hoje eu te peço, perdoa-me e lava-me de cada um deles. Porque eu quero continuamente buscar a tua presença. E que a tua presença aumente, aumente continuamente também. Em nome de Jesus. Agora estenda suas mãos em direção às minhas. Eu declaro agora que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te fortaleça. Declaro agora em nome de Jesus Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso agora venha aplicar o sangue dele sobre você. O sangue de Jesus, o filho do nosso Deus e Pai. O sangue de Jesus te lave completamente. Renove seu coração. Transforme a sua vida. E agradeça hoje. Diga Senhor, obrigado. Por limpar, não apenas minhas mãos. Mas limpar o meu coração. Hoje eu me arrependo dos meus pecados. E eu recebo o teu perdão. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém, 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 amém. Gente, pega essa palavra e passa pra alguém. Eu sei que Deus, Deus tá falando com alguém aqui. Essa oração você tem que vir pra fulano, fulano e fulano. Então faça isso. Espalhe essa oração pras pessoas. Porque Deus tá salvando muita gente. Amém? Te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça de dar um like e fazer um comentário. Leva mais que 10 segundos. Dá jóia e se inscreve no canal também que é muito importante. Te amo no amor de Jesus. Beijos e beijos pra todos. E até amanhã. Com a bênção do dia. Tchau.